Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de todo meu coração que esteja tudo bem com você e com a sua família, amém? Bom, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está chegando por aqui agora e ainda não se inscreveu, já aproveita, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho e deixa aquele like para nos ajudar, tá bom? Hoje será uma collab, uma collab muito legal com a Ká, do canal Família Baixa Renda. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, já corram lá no canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição, é um canal muito legal, ela mostra também o dia a dia dela, ela é uma pessoa abençoada, tem uma família linda e resolveu me ajudar, então eu estou muito grata, espero que vocês vão lá assistir o vídeo dela, tá bom pessoal? E inscrevam lá, vim pelo Lar da Jus, que eu vou ficar muito feliz. Então, sem mais delongas, porque o vídeo hoje é corrido, é puxado, então bora lá, vamos para mais um vídeo. Então pessoal, o vídeo de hoje é organizar a casa em uma hora, esse foi o desafio que a Ká lançou para mim, eu espero conseguir, né? Vamos ver. Coloquei aqui um vestido bem fresquinho para a gente correr, então não vai ser aquela faxina, vai ser uma organização só para deixar tudo no lugar, tá bom? E eu espero conseguir, né? Fazer em uma hora cá, espero que você também consiga. Então vamos lá, vou mostrar para vocês primeiro aqui em cima, porque como vocês sabem, está todo mundo em casa, né? Gabriel, Rafael, Paulinho, está todo mundo em casa. Então eu preciso adaptar direitinho, né? Para não atrapalhá-los também. Vou mostrar a hora para vocês, agora já é a tarde, tá bom? Mas eu vou fazer o possível para conseguir aí, né? Cumprir esse desafio que a Ká me deu, tá bom? E não esqueçam de ir lá, hein? Família Baixa Renda, eu conto com vocês. Vou mostrar agora como que está aqui as coisas. Primeiro os dois quartos, aí os meninos vão subir e eu desço para arrumar lá embaixo com vocês. O quarto dos meninos está praticamente pronto, porque eles estão dormindo na sala, né? Hoje não fez tanto frio, mas eles continuam dormindo lá, eles gostam de dormir lá. E durante todo o tempo de frio a gente vai manter eles lá embaixo, né? Como eu já falei para vocês, é mais quente. Então o lençol de cama está limpo, está organizadinho aqui. Então eu só vou dar uma passadinha de mope para poder tirar a poeira, porque o Bia já tinha passado também. O guarda-roupa está organizado e é isso. Aqui eu só vou passar o mope então. Agora o meu quarto está bagunçado. Deixa eu mostrar... Enrolou a língua. Vou mostrar para vocês. O meu quarto está bem bagunçado, não arrumei nada aqui hoje. O Puff está para lá, porque o Paulinho está trabalhando aqui, eu não vou mostrar para vocês não. Mas ele está trabalhando, então ele senta ali. Aí eu vou arrumar direitinho, guardar essas roupas que estão jogadas, está vendo? Vou trocar o lençol da cama, tudo bonitinho e vou passar o mope também. Vou tirar esses tapetes que estão sujos e passar um paninho no banheiro. Agora, antes de começar, eu vou mostrar para vocês que hora que é. Aí vocês me ajudem aí, tá? Para me conseguir. Bom, pessoal, ó. Agora é meio-dia e 38, está vendo? Então eu tenho que terminar... Eu vou, no caso, subir, que eu desci aqui para mostrar, né? O relógio para vocês. Então eu vou começar umas meio-dia e 40. Aí eu tenho que terminar 1h40. Então bora lá, né? Começar. Então, bora lá correndo. Agora eu vou trocar o lençol da minha cama e dobrar as roupas para passar o mope aqui. Então, bora lá. 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 Bora lá. Bora lá. Então, 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 bora lá. OK. Bom, pessoal, ó, o quarto dos meninos ficou assim, já tava aqui as camas arrumadinha, passei o mope no chão, passei um paninho ali, e é isso, agora eu vou correr, porque ainda tem a cozinha e a sala. Bom, pessoal, aqui na sala tá assim, ó, eu só vou passar o mope também pra tirar a poeira do chão, passar um paninho rapidinho ali, e a cozinha, ó, o fogão tá limpo, a pia tá limpa, só vou tirar essas loucinhas pra guardar, que eu lavei, aqui é os produtinhos que eu usei lá em cima, o que tá mais sujinho é o chão, eu vou varrer, vou limpar, mesa tá limpa, e é isso. Então, bora lá que eu tenho pouco tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, passei aqui o paninho, aqui já tava organizado como vocês viram, a sala também passei o paninho, passei um paninho na raque, coloquei o baúzinho lá pro outro lado, não tá focando, bom, tá até ali o mó pé indo e o rodo, quase que eu não consigo, vou tirar isso aqui que eu vou colocar pra lavar, jogar aqui fora, quase que eu não consigo, vocês viram que eu não consegui nem guardar a louça, uma hora é muito pouco, mas deu pra organizar, né, não é uma faxina, é uma organização em uma hora, e agora eu vou mostrar a hora pra vocês, a hora que eu terminei, vou correr lá em cima. Ó, pessoal, 1h36 agora, eu tô até sem fôlego, é óbvio que não dá pra fazer aquela arrumação, né, que a gente tem costume de fazer, por isso que aqui em casa eu faço por cômodo, como vocês sabem, não limpo tudo de uma vez, mas era só organização mesmo, e é isso, ó, 1h36, falta 4 minutos, ai meu Deus, eu tô sem ar, espero que a amiga K tenha conseguido fazer, né, cumprir o desafio, e é isso. Então, pessoal, é isso, tô muito cansada, a gente costuma demorar às vezes o dia inteiro pra organizar a casa, né, e como tá os 3 em casa, os 3 meninos, as coisas não ficam organizadas mesmo, né, mas é isso aí, como vocês viram, só foi organizada por cima, eu ainda passei o mope, né, em todos os cômodos, mas pra ser uma faxina, faxina, precisa de mais tempo, né, mas como o desafio era 1h, eu tentei, não consegui guardar a louça, mas pelo menos está limpa, né, então é isso, pessoal, não esqueçam de ir lá no canal da Ká, tá bom, Família Baixa Renda, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom, do Instagram dela e do canal dela, vocês vão lá, tá, porque, assim, ela já tem um canal até que grande, e ela me mandou mensagem, eu acredito que foi uma forma dela me ajudar, porque eu acho que a ajuda vai ser mais pra mim do que pra ela, né, acredito não, tenho certeza disso, então, por favor, vão lá assistir o vídeo dela, inscrevam lá que foram pelo canal Lardajuste, que eu vou ficar muito feliz, tá bom, e é isso, agora eu vou respirar, porque, né, o nosso dia não para, tem muitos afazeres, muitas coisas ainda aí pra gente fazer, então fiquem com Deus, que Deus abençoe você e a sua família materialmente, emocionalmente e espiritualmente, porque, como eu sempre falo, é o principal, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!